Olá, meu nome é Gabriela e se você clicou aqui no meu vídeo, tá querendo saber sobre o Transresveratrol Gotas com tecnologia americana. Então fica comigo até o final que eu vou te contar tudo certinho sobre esse produto, se ele realmente funciona e se ele vale a pena, tá? Antes de mais nada, eu quero dar um alerta pra vocês. Se no final desse vídeo vocês gostarem desse produto e quiserem adquirir ele, eu vou deixar o link do site oficial, tá bom, gente? Aqui embaixo pra vocês, que é o link do fabricante. Esse produto, ele não pode ser vendido em outras plataformas, tá? Ele só pode ser vendido no site oficial. Então muito cuidado pra você fazer sua compra, tá? E querer, muitas vezes, comprar por outras plataformas, porque é um pouquinho mais barato e cair num golpe. Aí você não compra um produto que é 100% natural, que é testado e aprovado pela Anvisa, né? Podendo aí fazer mal pra tua saúde, mal pra tua pele, né? E não dando o resultado esperado. E muitas vezes, mulher, nem chegando na tua casa. Então fica aí embaixo tudo pra vocês. O link do site fixado no primeiro comentário, na descrição do vídeo, pra você não cair em golpe, tá? Então vamos ao vídeo, pessoal. Transresveratrol. Realmente vale a pena? Já adianto pra você que realmente ele vale a pena, tá? Vou contar um pouquinho pra vocês da minha experiência utilizando esse produto. Eu conheci ele através de uma amiga minha. Ela começou a usar, teve muitos benefícios. Eu fiquei encantada com a pele dela. Uma pele com brilho, sabe? Uma pele bonita. A hidratação dela virou outra. Então resolvi também testar esse produtinho. Inclusive, estou fazendo esse vídeo porque eu não achei muitas pessoas falando sobre ele, sobre os benefícios, o modo de utilizar. Então esse vídeo é justamente uma dica aí pra você, tá? Sobre esse produto. Gente, é um produto que promete uma hidratação profunda, né? O modo de usar desse produto é conta-gotas. Ele é sublingual, então você tem que aplicar ali debaixo da sua língua. São exatamente 12 gotas. Tem que tomar todo dia no seu tratamento, tá? Não pode pular. Ele é um produto que age de dentro pra fora, né? Ele justamente é internamente porque a absorção é muito maior pra tua pele. Foi que eu senti muito resultado. Eu sempre tive o hábito de passar protetor solar, creme. Mas sentia que a minha pele ainda não estava muito boa, não estava muito viciosa. E eu queria uma pele bonita, uma pele... Ai, como eu vou dizer? Com brilho, sabe? Uma pele gostosa de tocar. E fora que esse produto, ele me ajudou muito nas linhas de expressões. Os pés de galinha. Se eu dar um sorriso pra vocês, não se vê que eu tenho muita, muita linha de expressão. Gente, mas melhorou demais. Eu continuo no tratamento. Inclusive, pra esse produto fazer efeito, você tem que usar no mínimo 3 meses. Ele tem até a garantia, tudo pra devolver. Mas eu vou confessar que antes dos 3 meses, lá pro primeiro mês, eu já senti muita diferença. Na hidratação, bônus extra, gente. Foi o que eu mais senti de primeiro. Pele ressecada, pele oleosa. Ele ajuda a controlar. Muito legal. Hidratou demais. E tá me ajudando muito com o pé de galinha. Eu senti uma diminuição muito grande. É claro, gente. É um produto 100% natural. Pra você ter noção, ele nem tem contraindicações. Somente pra gestante, né? E lactantes. Vocês sabem que gestante, até é pra chazinha. Tem que tomar cuidado, porque nada pode. E ele é muito natural. E ele consegue te ajudar a suavizar todas as linhas de expressões, né? Aqui em cima também. Eu tô muito feliz com o resultado. Antes eu passava maquiagem. Pessoal, Ai, nossa! Uma hora de maquiagem eu já ficava toda marcada. O bigode chinês, os pés de galinha, a minha testa franzida. Me sentia muito mal. Hoje mesmo, eu passo o dia todo com maquiagem. E assim, não fica aquela aparência horrorosa, marcada, justamente devido à hidratação e à redução de linhas de expressões. Então, eu tô muito contente com o resultado. Vocês podem ver na minha cara aqui que eu fico muito feliz, né? De ver um resultado com uma fórmula, né? natural, gente. Então, não faz mal pra saúde. Ela agrega. E eu fiquei muito feliz, né? Agradeço a minha amiga por ter feito essa indicação, porque os cremes, gente, eles ajudam demais. Eu continuo passando cremes fora esse tratamento do produto, mas eu senti que, assim, o que melhorou minha pele, o que deu diferencial, foi, né? o transresveratrol. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Eu tô muito feliz com os meus resultados, tá? Diminuiu minhas linhas de expressões, diminuiu tudo. E, assim, eu espero que eu tenha te ajudado a tirar essa dúvida sobre esse produto, se ele realmente funciona ou não, o modo de utilizar que é muito importante, né? O tratamento. E fica aqui embaixo o link, né? Como eu disse pra vocês, pra vocês se inspirarem. Então, lá no link tem outras mulheres que falam muito sobre as linhas de expressões, mulheres mais velhas, que eu não tenho muito problema com ruga, mas tem mulheres que têm problema com ruga e também teve muita ajuda nesse sentido. E fica aí pra vocês de inspiração. E eu espero que eu tenha te ajudado. Um beijo e tchau, tchau.